MÚSICA 100 pepitos Pessoal Faltando 19 Para nós completarmos 100 Vamos ver aqui Já está mostrando tudo no minimapa Opa minimapa não Não é a face Só sei que deixa eu ver Acho que tem uma em cima Da caixa d'água Vou tirar o bagulho Aqui Tirar Aqui Uma E a outra Galera vou estar usando o Speed Player aqui Deixa eu ver aqui Deve ser lá em baixo Aqui Mais uma Ah Tem uma em cima da ponte aqui Aqui Só não posso cair Aqui Aí peguei pelo menos A outra vai estar onde aqui Aqui Temos Temos Ué cadê Deixa eu ver Deixa eu ver Tá marcando Aqui ó Galera se esse vídeo aqui ó Não tiver saindo as 7 da noite de hoje Vai tá saindo A A uma tá De sábado De sábado Beleza Já achei a outra aqui Opa Nem vamos mais de caminheta né galera Caminheta vai nós vamos demorar Um pouquinho mais É Tinha impressão que tinha visto ela aqui Tinha impressão que tinha visto ela aqui Olha falei que tinha visto ela aqui Eita laia Deixa eu ver Tá mas é pra cá aqui ó Aqui Aqui Deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra trás Não Vamos catar essa aqui então Onde tem Aqui Vamos passar aqui ó outra Que foi fácil Demorou nada dando Que legal Aí tem 95 pepitas Já Aqui eu achei Ah Onde que deve tá a outra Tá é aqui ó Aqui Falta 4 Aqui uma Falta 3 agora galera E salve E galera Vamos mandar um salve aqui Pô E salve Célio Cristiano galera Beleza Aqui mais uma Aí Então galera Agora você vai achar Essa é a última aqui Daume tá ganhando Acho que é Um milhão né De Deu É Olha lá galera Você encontrou todas as pepitas Deu A sua Descoberta E Eita É Gasgoto É a sua recompensa Né Tava escrito que irá Render Um milhão de euros Um milhão de euros Aí galera Temos lá com um milhão Fui 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 Fui